Olá, torcedores apaixonados pelo Vasco. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de notícias do Vasco. Eu sou o Jacob e estou aqui para trazer as últimas informações sobre o nosso gigante da colina. Antes de começarmos, gostaria de pedir a todos que ainda não se inscreveram no canal que cliquem no botão de inscrição e ativem o sininho de notificações. Assim vocês não perderão nenhuma novidade sobre o Vasco. Agora, sem mais delongas, vamos mergulhar no universo do Vasco e descobrir o que está acontecendo de mais emocionante no mundo do gigante da colina. Vamos lá! Zagueiro do Vasco, Miranda é convocado por Ramon Menezes para a disputa dos Jogos Pan-Americanos. O Vasco terá um desfalque para as próximas rodadas do Campeonato Brasileiro. Isso porque o zagueiro Miranda foi convocado para disputar os Jogos Pan-Americanos, no Chile. O clube carioca liberou a participação do defensor na seleção brasileira comandada por Ramon Menezes. Miranda não vem sendo aproveitado pelo técnico Ramon Dias. O zagueiro se junta ao atacante Figueiredo. Ambos serão os representantes do Vasco na seleção nesta competição. Dentro de campo, o Vasco encara o Fortaleza, nesta quarta-feira, em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro.